Isto assim já é demais De mentiras não terás, de mentiras enganado Mentas sempre quando falas, mentas quando estás calado Levas a vida a fingir, mentir a tua paixão Até chegas a mentir ao teu próprio coração De mentiras não tens pejo, é mentira o teu pudor É mentira o teu desejo, é mentira o teu amor Fingir um ar inocente, é até fingir de bondoso Tais mentindo a toda a gente, meu eterno mentiroso De mentiras não terás, de mentiras enganado Mentas sempre quando falas, mentas quando estás calado Levas a vida a fingir, mentir a tua paixão Até chegas a mentir ao teu próprio coração De mentiras não terás, de mentiras enganado Mentas sempre quando falas, mentas quando estás calado Levas a vida a fingir, mentir a tua paixão Até chegas a mentir ao teu próprio coração De mentiras não terás, de mentiras enganado Mentas sempre quando falas, mentas quando estás calado Mentas sempre quando falas, mentas quando estás calado Mentas sempre quando falas, mentiras enganado